Seja muito bem-vindo, eu já fiz um vídeo anterior aí explicando o que são backlinks e como eles podem te ajudar na otimização aí das buscas dos seus vídeos aí no YouTube. Então se você ainda não sabe o que é backlink, volta lá no vídeo anterior, entende tudo direitinho e depois volta aqui pra esse, pra você saber quais são os melhores sites pra você aplicar backlink. O primeiro dele é o Pinterest. Exatamente, o Pinterest. Provavelmente você só tenha usado ele como inspirações, de baixar fotos pra fazer o papel de parede aí do seu celular, o descanso de tela. Mas o Pinterest, ele está aí no topo da lista dos sites que tem qualidade, que tem referência. Em próximos vídeos aí eu vou te ensinar como faz esse passo a passo. Nesse aqui específico, eu não posso te explicar direitinho, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E a intenção aqui é te mostrar quais são os sites que você pode estar utilizando, né? Então vamos com calma. E o segundo backlink é o Facebook. Nossa, mano, como você não sabia disso antes? Aí você deve estar pensando, ah, eu cansei, eu não quero postar no Facebook, as pessoas não curtem, ah, não tem ninguém lá que possa assistir. Calma, calma, não necessariamente as pessoas precisam assistir lá no Facebook, deixar curtido e comentar, não. O que vai importar é que ele vai estar hospedando o seu link e o algoritmo do YouTube vai entender isso. Sacou? Sacou? Tá começando a entender aí a pegada? Calma que o último backlink que eu vou te mostrar aqui é uma super, super, super descoberta. Que eu, claro, super curiosa, mexendo, fuçando em várias coisas, pesquisando. Eu descobri por experiência própria um novo backlink que não é nem falado aqui no YouTube. É a primeira vez que você vai ouvir falar. Fica até o final pra descobrir qual backlink é esse. Combinado. Se você ainda não se inscreveu no canal, não deixou o seu like, esse é o momento certo, é o momento do merchan. Então aproveita e faz aí, deixa o seu like e se inscreve nesse canal. Terceiro backlink é o Twitter. O Twitter não serve só pra você tretar com a galera aí, não. Encher o saco dos artistas, virar um hater, não. E sim, o Twitter está entre os sites de referência e de qualidade pra você compartilhar e ganhar mais uma estrelinha aí de qualidade no YouTube. Quarto backlink é o Tumblr. Tumblr também era usado mais como um mini-blog, né? De filiações, de romance, algumas fotinhas assim diferentes, né? Sempre você vai ouvir em algum lugar. Ah, esse é o Tumblr. Tumblr virou sim uma referência e ele é um site, ó, super verificado, super de qualidade. Quinto site para backlink é o LinkedIn. E o LinkedIn, ele existe aí uma série de vantagens. Se você acha que o LinkedIn é só para profissionais como tipo, ah, advogado, jornalista, pessoas assim com profissões formais, você tá muito enganado, viu? LinkedIn, ele tem o potencial de você ter o seu perfil profissional, seja você um digital influencer, seja você um youtuber, porque ele é um site realmente de super qualidade. Terminando de assistir esse vídeo, você vai criar o seu perfil no LinkedIn, combinado? E agora o nosso último backlink que é surpreendente. Calma, respira e anota para nunca mais esquecer. Não é um site, é um aplicativo para o celular chamado ClipClap. Esse aplicativo você pode cumprir algumas missões e ganhar algumas frações de dólares. Muitas pessoas usam apenas para cumprir as missões, para fazer, para jogar os joguinhos e ganhar aqueles míseros pintiquitinhos de dólares lá que o aplicativo te oferece, mas poucas pessoas usam para backlink. Por quê? Quando você carrega um vídeo lá para esse aplicativo ClipClap, tem a opção de você carregar direto da sua galeria, né? Direto ali do seu celular. Então ele já vai como arquivo. O seu vídeo vai ficar realmente hospedado dentro do aplicativo. Mas tem outra função que é essa que nos interessa, que é de copiar um link do YouTube para ser divulgado, ser veiculado no próprio aplicativo. E todas as pessoas que visualizarem, interagirem, cumprirem as suas missõezinhas, né? Dos seus míseros lá, dólares. Cumprindo as missõezinhas de assistir, de curtir, né? Que no caso deles são os Claps, que são as palminhas. E também compartilhar. Nossa, isso vai estar ajudando, ranqueando ainda muito mais os seus vídeos. Mas será que realmente está gerando essas visualizações? Então eu fui criar um novo canal. Agora eu tenho outro canal, tá galera? De um nicho totalmente diferente. É relacionado à música, a cantar e tal. É uma segunda paixão minha. Tá aqui revelado essa curiosidade sobre mim. Então eu criei esse outro canal, não divulguei até então. Não tinha divulgado pra ninguém. Pra justamente eu conseguir fazer esse teste. E pra minha felicidade, realmente funcionou, gente. Consegui obter visualizações nos vídeos que eu postei lá. Além do SEO, do próprio YouTube de botar tags, descrição, uma boa tub e tal. Eu ainda fiz esse processo aí de compartilhar no ClipClaps. E realmente deu muito resultado. E a frase que resume pra você realmente ter sucesso aqui no YouTube. Chega de depender da sorte. De pensar que você precisa de sorte e talento pra crescer aqui. Você precisa ser inteligente e usar os algoritmos. Todas as ferramentas de algoritmos, de SEO. Que é essa otimização de buscas, né? Nas pesquisas. Pra que você possa ter o seu conteúdo realmente encontrado. Se você até aqui tá gostando de todas essas dicas. Eu já te disse qual é o conselho. Qual é o conselho? É se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Pra você ficar por dentro de todas as novidades. Além dessa série de vídeos sobre SEO. ou sobre crescer no YouTube. Eu falo muito aqui. Dou dicas e truques. Tutoriais para edição de vídeo. Deixar o seu vídeo ainda mais atrativo. Mais atraente. Então se você gosta desse tipo de conteúdo. Fica atento aqui no canal. Que semanalmente vai ter vídeo novo sobre isso. Então beijos meus criativos. E vamos praticar, né? Tchau, tchau.